Durante os últimos meses, a Unimed tem desafiado você a mudar um hábito e encontrar a sua melhor versão. O novo coronavírus apareceu e vamos precisar do esforço de todo mundo. Por isso, a gente tem um novo desafio até tudo voltar ao normal. Fique o máximo possível em casa. Cuidar de você. Esse é o plano. Unimed. Vamos saber agora quais são os destaques da coluna Pente Fino com o jornalista Rodrigo Finardi. Boa tarde, Finardi. Tudo certo? Boa tarde, Zantan. Como é que está? Sexta-feira, até que enfim. E a gente teve, quarta-feira de noite, a reunião dos progressistas aqui no município, que três nomes se colocam à disposição do partido em reunião. Tensa. Uma reunião tensa que foi. O progressista vai se reunir hoje ou amanhã, ou hoje e amanhã ainda, para tentar definir. No decorrer do caminho dessas coligações, o PP estava fora, não tinha nenhum nome. Tinha um vereador, depois ele passou a ter quatro vereadores. Só que faz parte do governo, não tinha o PSDB e o PDT. Mas nas conversas vai surgir a possibilidade da Marinês Ronsoni ser a vice do PL, do Dodo Palhosa. Eles já tinham com uma carta na manga o engenheiro João Brusque. O João Brusque. E também o Zucco, Rosimar Benassi, que tinha que colocar numa disposição, não indicada pelo partido. Com essa aproximação da Marinês com o PL, aconteceu o quê? Fizeram uma reunião para definir, mas ele tem vários grupos dentro do progressista, um partido tradicional da Lichim. E nessa reunião de quarta-feira, surgiu mais três nomes. Então, tem três nomes, então quem vai ser o candidato? Depende de cada um dos nomes, vai ter um perfil para onde ele vai andar. Aí é que está. Você vai ficar com o PSDB, que é uma possibilidade. Então, diante dessa questão e numa reunião onde... Porque como os progressistas têm cargos no executivo, se ele fecha com o PL hoje, eles têm que deixar os cargos. Menos que o Chimita quer que as pessoas fiquem. Mas normalmente tem que deixar os cargos da prefeitura. Então, tem os que não querem deixar esses cargos. Foi tão tensa a reunião, chegou uma hora das pessoas falando de cargos e coisas, vão perder, que o Paludo deu um tapa na mesa que Deus quase quebrou a bichinha. Entendeu? Estão pensando nisso, eu estou há cinco meses trabalhando para tentar organizar o partido e vamos falar de cargos agora? Foi mais ou menos um tom bem. Eu liguei várias vezes para o Paludo ontem, mas ele estava com o celular desligado. A informação era quente de dentro do campo. Aí fui repercutir, tudo aconteceu com os três pré-candidatos, que devem ser definidos agora nesse feriadão, vai ter muita coisa que vai acontecer. O João Brusque disse que... Eu perguntei se ele era o nome preferido dos progressistas. Ele disse assim, essas alturas nem eu sei mais qual é a minha situação dentro dos progressistas, ele disse. Mas como soldado do partido, aceitaria a decisão e apoiaria o escolhido. Já a Marneza Monsoni disse que ela não ia ocorrer a nada, nem a vereadora, ela que é a suplente, a vereadora, que apareceu os homens e disse, me sinto muito confortável com esse momento. Para ela, ir ou não ir, não tem problema nenhum, ela disse. Mas ela tem uma questão que tem dois partidos, o PSL e o Democratas. O Democratas é quase filhão dos Democratas. E o PSL é daquele concorrente do deputado federal, o progressista, o procurador de Eichim, o Candeia, Rodinei Candeia de Passo Fundo, que vai ao prefeito. E com o novo presidente do PSL, que é o Caco Ferro, o Candeia teria conversado com ele, pedindo que se a Marneza for candidata, o PSL deve apoiar os progressistas de Eichim. Então, se ela for a escolhida, provavelmente o PSL e o Dei irá junto. Se for os outros, você sabe ainda, que eles não têm essa relação. Já o Zucco, que recentemente deu uma entrevista para mim aqui no Pente Fino, eu falei com ele rapidinho, não quis abrir muito ontem, então eu lembrei o que ele me disse recentemente numa entrevista aqui. Que a política não é uma profissão e que está na hora de acabar com os coronéis da política. Então, são três linhas distintas. Agora, vamos ver para aquele lado que o progressista vai. Muito bem. As eleições deste ano, no balanço das horas, tudo pode mudar. Estava escrevendo o meu clube ontem e lembrei de uma música dos anos 80, da banda Metro, que é no balanço das horas, tudo pode mudar. Eu acho que ele não vai, não, 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 ele não vai, não. Essa música, não, 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 ou será que irá? Ha, ha, ha. Então, nesse balanço das horas, vai ser formada essas dobradinhas. Todo dia que eu trago informações, vai mudando. E tu vai representando o momento, porque tu nunca sabe. A definição, os partidos de oposição, acho que vão ter de todo dia 15 de setembro, as convenções, então define um dia antes, mas a situação vai ficar para o dia 16 de setembro. Não tenho dúvida. Muito bem. E a saída para evitar a divisão dos partidos da direita... E do governo. E do governo. É o grupo, né, que está no poder. O que eu digo nisso? Presta atenção comigo aqui, ó. De todos os partidos que começaram o governo, quando o Schmidt e o Lando ganharam a eleição, ganharam por 12 votos na Oliveira, tu tinha lá Republicanos, tu tinha PL, tu tinha, tem progressistas, PDT, Democratas, Democratas, tinha alguns membros. Então, eu não quero chegar. PSD, o que foram livre os partidos. Onde eu quero chegar aqui, ó. Como todo mundo acha que tem, assim, mais chances, ninguém abre mão para o outro, por isso tem essa coisa que podemos ter três ou quatro candidaturas, três só unidas da situação. E eu vou explicar o porquê. A única maneira, o Beto Fabiano é o pré-candidato do Schmidt, o Schmidt não é a reeleição. A única maneira de aquietar se os partidos seria para eles indicarem um vice e que o Schmidt fosse a reeleição. Mas ele já disse que não quer saber, que já está resolvido. Tá certo. Isso também nada definido, mas tudo pode acontecer. Marcos Lando, o pré-candidato do PDT, que eu não sei em que momento ele e o PSDB se quebraram os pratos internamente, né, que seria um candidato natural do governo, e não é. E é de poucas palavras, ele fala muito pouco, esses dias. Mas eu perguntei para ele, não me respondeu, mas ele esteve em Porto Alegre na terça-feira, numa reunião fechada com o presidente estadual do PT, o Paulo Pimenta, e também o presidente estadual do PDT, do seu partido, que é o Silvio Simone. Lá para ver a palinhavá com ligação entre PT e PDT, né. Daí eu perguntei para ele, como é que está próximo do PT, não sei o quê, assim, tudo pode acontecer, nada definido. Insisti mais um pouco, né, pedindo para uma luz, para entender esse momento político. E ele me disse assim, só no dia da convenção. Foi só as duas palavras que ele disse, né. Então, aguardar aí o que vai acontecer. Agora abre as negociações, porque aqui embaixo tu vai ver... Que o PT... Eu falei com o Aldo e outra, que na noite de quarto também teve uma videoconferência com o PT municipal e o PT estadual falando da possibilidade de coligação. Para isso, o PT tem que voltar atrás na sua decisão de não ter candidato no Elixim. Diretriz Nacional diz que o partido que tem mais de 100 mil habitantes com televisão, o partido é obrigado a ter candidato. Então, essa semana abre conversação com o próprio, principalmente com o PDT, e também com outros partidos, mas a proximidade mais é do PDT. E o Tiago de Polis esteve em Brasília, então, e disse que não abre a mão, não abre mão da cabeça de chapa. Ele está em Brasília, né, ele vai lá falar com o Mourão, essa semana, acho que amanhã ele tem uma reunião com o Mourão. E, recentemente, o mais novo namoro é o PRTB com o PSTB. O Chimim teria dito, não, tu pode ser nosso candidato a prefeito. Mas daí fica a questão, mas se não abrir mão para o PDT, para tudo, se não abrir mão para o RTB, é uma dúvida, né, se mudou o perfil de pensamento do PSTB. O Tiago disse que não tem problema nenhum ir com o PSTB, só que ele não abre mão da cabeça, ele quer concorrer a prefeito. Aí pode ser um probleminha. Diz que não abre mão, né, e daí ele falou assim, quando alguém fala que não está nem aí para a política, ou piora, vende seu voto ou se corrompe, está deixando o futuro de suas mãos, e de suas vidas e de suas gerações, nas mãos de pessoas sem qualificação, que não estão interessadas no bem da população. Como ele falou ontem. Argumento forte. Então, o que ele diz? Ele quer concorrer, ele deve, como... E onde pode dar o problema aqui de ele não poder ir com o PSB, se o PSB não for vice dele? A convenção dele é dia 12, e do PSB é dia 17. Então, como é que ele vai definir que vai ser vice, se o candidato está aqui, se lá não sabe o que aconteceu lá na frente? Então, ele quer uma definição logo. E se essa definição não vier, ele vai abrir mão, não vai ficar com o PSDB. Está certo. Final de hoje são os destaques da coluna de hoje, para o fim de semana já está preparando alguma coisa? Estamos correndo atrás, mas esses movimentos, deve ter muito mais coisa acontecendo aí, vamos tentar descobrir, porque é tudo meio no WhatsApp, na ligação, em vários lugares, tudo, né? Então, é uma... Tipo aquelas corridas de cacicato e rato, correndo atrás, um não tem disso, tem que falar com o outro, tem que buscar, tentar, checar, chegar o mais próximo possível, né? Para evitar, e se não conseguir chegar, não se publica. Isso eu tenho muito presente em mim, no meu trabalho. Se não conseguir checar tudo o que eu escrevo, eu não publico. Então, vai, vai, vai. Mas, cara, deixar uma linhazinha que dá a entender, bom, já foi, né? Está certo. Final de bom fim de semana, até segunda-feira. Até terça-feira. Terça-feira. Dia 7, setembro, é feriado, depois de longa. Feriado, verdade. Estaria de plantão no esporte, final de semana, então vou ter bastante trabalho ainda. Muito bem. Até mais. Até mais. Voltamos agora com o Leandro Zanotto. Tchau. Tchau.